E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou o professor Francisco de Lavois, estamos aqui trabalhando no conteúdo do primeiro ano do ensino médio. Nesse momento a gente vai fazer um simulado. Esse simulado foi disponibilizado lá na minha página para vocês, www.bantematica.com.br. Lá você encontra esse simulado. Basta que você acesse a página do primeiro ano, terceira coluna, que é a coluna das atividades, e pegue a atividade referente ao vídeo 9 e 10. É uma atividade só, com oito questões. Só que eu vou dividir em dois vídeos para que não fique um vídeo muito pesado e que eu consiga explicar com mais calma, para não ter correria e que você pegue os assuntos com bastante tranquilidade, tá bom? Então nesse vídeo a gente faz as quatro primeiras, no outro vídeo a gente faz as outras quatro, beleza? Seguinte, vamos lá. Eu não transcrevo a questão inteira aqui no quadro. Por essa razão você tem que estar com materiais e mãos. Se você não tiver, você até consegue acompanhar, mas pode ficar um pouquinho perdido. Melhor que você esteja com as atividades em mão e faça, porque é um simulado, é um autoconhecimento, você precisa saber o que você compreendeu até o momento dessa matéria. Porque se você não estiver entendendo nada, você vai ter que buscar em uma outra fonte ou rever os vídeos, ver onde você está vacilando aí, não é isso? Então o ideal é que você tente fazer primeiro, para ver se você consegue já caminhar sozinho nesse assunto. Tranquilo? Vamos lá. Na questão 1 diz assim, que sejam A e B os conjuntos definidos pelas leis. A e B bem. O conjunto A, ele diz que é x pertencente aos naturais, de tal forma que o x é múltiplo de 3, e x é menor ou igual a 20. Naturalmente, o que a gente vai escrever aqui primeiro? Tem uma lei de formação, a gente vai escrever o conjunto A. Vamos ver qual é? Múltiplos do 3, quais são? Múltiplo é o resultado da multiplicação do 3 por alguém. Esse alguém é o quê? Os números naturais. Então a gente vai multiplicar o 3 por todos os números naturais, sendo que o maior múltiplo possível aqui, no caso, tem que ser menor ou igual a 20. Vamos ver o que acontece. 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 4 dá 12, 3 vezes 5 dá 15, 3 vezes 6 dá 18, 3 vezes 7 dá 21, passou, não pode. Então tem que ser no máximo. Ele falou que o limite ali é 20, então vai parar no 18. Por quê? O 20 não é múltiplo de 3, e o próximo é 21, já ultrapassa. O B. O B, ele fala assim, X pertence aos naturais também, tal que o X é divisor de 20. Bebem, não é múltiplo de 3, divisor de 20. Divisor é o seguinte, por quem eu posso dividir o 20 e o resto tem que ser 0? Divisor é isso. É porque eu divido o número 20 e acho como o resto 0, tá? Vamos lá. Para começo de conversa, a gente sabe que não pode dividir ninguém por 0. Não existe divisão por 0. O menor divisor natural de um número é 1, e o maior divisor natural de um número é o próprio número. O maior divisor de 20 vai ser o próprio 20. Então, quais os números que vão aparecer aqui? O 1, com certeza, porque o 1 é divisor de todos os números. Então, eu tenho o 1. O 2, também eu posso dividir 20 por 2. Eu posso... Por 3? Não, por 3 não dá. Por 3 vezes... O 3 não é múltiplo... O 20 não é múltiplo de 3. Por 4? Sim, 4 vezes 5, né? Na tabuada do 4 aparece 20. Por 5, também termina em 0. Todo número terminado em 0. Dá para dividir por 5. E depois, 6 não vai, 7 não vai, 8 também não. Vai ser o 10, né? Porque 2 vezes 10, 20. 2 vezes 10, 20. 5 vezes 4, 20. O próximo vai ser 1 vezes 20. Está vendo? Então, são esses os divisores de 20. O que a gente está pedindo aqui? A questão fala o seguinte. O conjunto D, que é igual a A interseção B. Ou seja, a interseção de A e B. Vai ser um conjunto... Ele disse que vai ser o conjunto D. Esse D igual a quem? Interseção de A com B. Ou seja, quem aparece nesse conjunto e nesse também? Fala para mim. Quem está aparecendo nos dois? Ninguém, né? Então, não aparece nada. Não tem nada em comum. Dessa forma, é o conjunto vazio. Ele representou assim ou com chaves? Representou assim. É a questão... É o gabarito de letra A. Tranquilo? Gabarito A. Pode marcar aí. Marca e vai ser feliz. Tá? D é o conjunto vazio. Não há interseção entre eles. Show? Questão 2. Questão 2. Questão 2 é boa. É uma questão de... Você tem que ter alguns conhecimentos de geometria, naturalmente. Você tem que ter isso. Você está no primeiro ano do ensino médio. Se você tiver alguma dúvida, dá um pulinho lá no oitavo ano, que eu trabalho todo em dois vídeos lá, falando triângulo. Isso tudo de triângulo. Aí você vai saber tudo sobre triângulo no oitavo ano. Dois vídeos. Menos de uma hora você consegue verificar tudo isso que a gente vai falar aqui. Olha só. Ele deu um triângulo e ele falou o seguinte, ó. Quais são os possíveis valores reais de X em centímetros para que o triângulo ABC seja escaleno? Primeiro, você tem que saber o que é um triângulo escaleno, sabe? Triângulo escaleno é aquele em que os três lados têm medidas diferentes. Show de bola. Ele não fala mais nada, deixa você com seus conhecimentos. Então, olha só. Vamos lá. Primeiro, ele deu um ângulo. Esse ângulo não está aqui por acaso, tá bom? Então, em geometria, a gente sempre liga o desconfiômetro. Vai ter que movimentar a figura quando for preciso. As informações são poucas. Porque você já tem que trazer os conceitos, tem que trazer os conhecimentos. Ele parte no pressuposto que você tem que saber disso. Então, olha só. O triângulo é escaleno. Os três lados são diferentes. Bem, esse X pode ser 20? Vai dar os três lados diferentes, não vai? Vai. Só que não. Por que não pode ser 20? Porque esse é o maior lado. Ué, como é que eu sei disso? Não está escrito em lugar nenhum. Aqui, ó. O ângulo. O ângulo de 100 é o maior ângulo desse triângulo. Porque tem que dar 180. Os outros dois vão chegar no máximo a 80, somando os dois. Então, se esse ângulo é 100, tem uma lei que fala o seguinte, ó. Tem uma regrinha que fala o seguinte. Dado um triângulo de lado diferente, ao maior lado vai se opor o maior ângulo. O maior ângulo vai estar de frente para ele. Vai estar no lado. Vai estar oposto ao maior lado. Então, o maior ângulo está oposto ao maior lado. Esse é o maior lado. Daí, a gente já sabe que o X tem que ser menor que 19. Por que o X tem que ser menor que 19, professor? Porque não pode ser igual, ué. Porque o triângulo é escaleno, os lados têm que ser iguais. Os lados têm que ser diferentes, não é isso? O triângulo é escaleno. Então, o X tem que ser menor que 19. Já é uma parte da solução, o extremo daqueles. Lembra dos intervalos? Então. E depois, é só isso, professor? O X, basta que o X seja menor que 19. Não, o X pode ser 8, por exemplo. Não, porque aí vai dar igual. Mas, vê bem. Tem uma outra regrinha, que é chamada de condição de existência de um triângulo. Para que um triângulo exista, para que você consiga formar um triângulo, com um palitinho, por exemplo. Imagina um palitinho aí na tua mão, material concreto. Para que você consiga fechar o triângulo, aquelas linhas não fiquem abertas. Para que você feche esse triângulo, os dois menores palitos têm que ser maior que o maior palito. Pega o maior palito. Os outros dois têm que ser maiores que ele, quando você colocar um sobre o outro. Um emendar um no outro ali, tem que ser os dois menores têm que ser maior que o maior lado. Beleza? Então, olha só. Esses dois lados têm que ser maior que 19. Então, isso quer dizer o quê? Que X mais 8 tem que ser maior que 19. Daí, eu passo 8 para o outro lado e fica X maior que 19 menos 8. X maior que 11. Então, qual vai ser a solução? X maior que 11 e X menor que 19. Então, olha, aí como fica a solução? Assim, olha. Solução. X pertence aos reais. Tá o quê? O X é maior que 11 e o X é menor que 19. Eita, chavezinha feia, hein? Isso. O X tem que ser maior que 11 e menor que 19. É esta a solução. Tranquilo? Entendeu por quê? Condição de existência do triângulo e lado oposto, ao maior lado, se opõe o maior ângulo. Beleza? Então, talvez essas duas ideias fechou para esse probleminha aí. Então, a gente tem como resposta... Peraí, não tem? X. X tem que ser mais... Ah, letra C. Letra C de casa, tá? X maior que 11 e X menor que 19. Letra C de casa. Beleza, show de bola. Questão de número 3. Vamos lá. Questão 3. A geratriz... Bem tranquila. A geratriz desse número decimal aqui é qual? Qual é a geratriz? O que ele quer saber com isso? Qual foi a fração que deu como resultado isso dali? Então, a gente tem que transformar esse número decimal numa fração. Eu falei lá no meu vídeo de conjuntos, quando a gente estava fazendo uma revisão sobre os conjuntos, aí a gente parou um pouquinho no conjunto dos números racionais. Eu falei sobre isso. Falei quando eu tiver uma dízima periódica. Isso aqui é uma dízima periódica. Esse tracinho aqui nos informa que esse 21 é infinito e periódico. Beleza? Sempre que eu tiver um tracinho em cima do número, está indicando isso. Então, esse tracinho diz que é o infinito e periódico. Daí eu tenho que fazer o quê? Para transformar. Ó, parte inteira sobre 1. Parte decimal sobre 9. 99, 999. Não tem 2. Então, vai ser 99 sobre 99. Beleza? Quando eu tiver uma dízima periódica, se eu não quiser trabalhar com equação, igualar a x, multiplica por 10, multiplica por 100, essas coisas todas. Ó, se eu tenho uma dízima periódica simples, né? Então, a parte inteira eu coloco sobre 1, porque sobre 1 altera. 3 sobre 1. 3. E a parte decimal, o período. O período sobre 9, se for um algarismo no período, sobre 99 se forem 2, 99 se forem 3 e por aí vai. E agora vai somar a fração, que é coisa lá do sexto, sétimo ano. Não tem como você errar. Como é que eu somo uma fração com um denominador diferente? A primeira eu vou multiplicar pelo denominador da segunda e a segunda pelo denominador da primeira. Então, vai ser 99 vezes 3, 99 vezes 1. Eu vou ter o quê? Ó, 3 vezes 99 dá 297. Ó, 3 vezes 9, 27 vão 2, 3 vezes 9, 27 vão 2, 29. E 99 vezes 1? 99, era a ideia. E agora? Vou multiplicar tudo isso vezes 1. Tem que multiplicar por 1 aqui, pelo denominador da primeira. Não vai alterar nada, né? Vai ser 21 sobre 99. E agora? Repete o denominador. Faz o quê com os numeradores? Vai somar 297 mais 21. Vai dar 318. 7 mais 1, 8. 9 mais 2, 11. Vai 1, 318. Beleza? Mas não tem esse resultado, professor. Estou vendo aqui agora. Simplifica, lá. Vamos simplificar a fração. Então, pego 318 sobre 99 e vamos simplificar pelo 3. Por que pelo 3? 8 mais 1, 9. 9 mais 3, 12. É da tabuada do 3. Sempre que eu somo os algarismos, dá um número da tabuada do 3. Esse número divide por 3. 9, 9. 18 é da tabuada do 3. Dá para dividir por 3. Então, 318 por 3 vai dar quanto? 106. Né? Ó, 100. 300 dá 100. 18 dá 6. 106. 99 vai dar 33. Vê se não tem essa alternativa. Letra A de amor. Beleza, amiguinho? Show de bola, hein? Questão 4. Questão 4. É uma pancada, né? Mas é fácil a questão. É imensa a questão, mas é fácil. Questões do Enem normalmente são grandinhas assim mesmo. Olha só. A questão diz assim. Vou ler para você e depois eu vejo ali. Numa pesquisa realizada pelos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental sobre o gosto musical dos 300 alunos do Ensino Médio, verificou-se que 23% gostam de pagode, 41% gostam de MPB e 30% gostam de rock. E ainda, entre os alunos que disseram gostar de pagode, 9% gostam de MPB, 5% gostam de rock. E dos que gostam de MPB, 10% gostam de rock. Se apenas 3% gostam dos 3 ritmos pesquisados, qual foi a quantidade de alunos que disseram não gostar de nenhum desses 3 ritmos? Vê bem. A questão está estruturada em porcentagem. A pergunta da questão é quantos alunos, né? Qual o percentual, tá vendo? Então, assim, primeiro tem que saber qual o percentual de alunos que não respondeu nada. Esse respondeu que não gostaram, não gostaram, não gostam de nenhum desses 3 ritmos, tá? Quais são sertanejos, gostam de música eletrônica, qualquer coisa. Menos do que está ali, entendeu? Aí eu vou saber quantos porcento. Depois é só fazer esse cálculo. Tantos porcento de quanto? São quantos alunos? Ele diz na questão. São 300 alunos no total. Então, vamos ver. Como é que a gente resolve esse tipo de coisas? Vê bem. Ele está falando em 3 grupos diferentes. Um grupo que escolheu rock, um grupo que escolheu música popular brasileira, um grupo que escolheu pagode, né? Escolheu pagode. Tem gosto para tudo. Escolheu pagode, escolheu MPB, escolheu rock. Faltou outros ritmos aí. Mas para não ficar uma questão muito grande, utilizaram 3 na pesquisa. Disseram os outros também, outros gostos aí, mas não apareceu aqui. Enfim. Vê bem, quando a gente trabalha com essa ideia de grupos, é conjunto. Aí a gente vai trabalhar com o diagrama de Vennes. E observe que tem grupo que gosta de uma e de outra. Então, tem interseção. São conjuntos com interseção. A gente tem que desenhar dessa forma aqui. São 3 grupos. Vai ter interseções aqui. Qual é a melhor maneira, professor, de eu resolver esse problema? Primeiro, você organiza os dados. Para você não ficar toda hora voltando no problema daquele tamanho que você não termina a questão nunca. Organiza. Pagode, 23. MPB, 41. Rock, 30%. Pagode e MPB, 9%. Pagode e rock, 5%. MPB e rock, 10%. Os 3 ritmos, 3%. Beleza, organizou. Total. 300. Esse é o total de alunos. Mas em porcentagem, qual o total? 100%. Não esquece. Se está trabalhando com porcentagem, o total é sempre 100%. Beleza? Bem, como é que eu devo resolver isso, professor? Começa pela interseção dos 3. Tá bom? Interseção dos 3. Que aí você não erra. Interseção dos 3, depois interseção de 2, e por último, a particularidade. Quem gosta só de um ritmo. Vê. Qual é o lugar onde está a interseção dos 3 conjuntos? Aqui, ó. Aqui, se eu colocar um valor aqui, ó. Ele pertence ao conjunto com a linha preta, com a linha vermelha e com a linha azul. Tá vendo? Todos eles passam aqui. Ele é a interseção dos 3 gostos musicais. Que é 3%. É aqui que vai começar. Beleza? Bem, 3% gosta dos 3 ritmos. MPB e rock, 10%. Observe. MPB e rock é aqui. Tem que ser 10%. Mas, bem, não já tem 3% que também é MPB e rock? MPB e rock. Passa aqui, ó. Os dois passam aqui. Toda essa região é MPB e rock. Se já tem 3% e eu quero 10%, eu só vou colocar 7%. Por quê? Porque eu tenho 10% aqui, ó. Agora eu tenho 10%. Senão, ele ia ficar 13%. Beleza? Depois. Pagode e rock. 5%. Cadê pagode e rock? Aqui, ó. Pagode e rock, 5%. Mas aqui a gente já tem 3%. Aqui vai ser quantos por cento? Apenas 2%. Pagode e rock, 5%. Pagode e MPB, 9%. Aqui, ó. 9%. Quanto tem aqui? 3 mais 2, 5. Opa, perdão. Pagode e MPB, aqui, ó. Já tem 3%. Se eu quero 9%, aqui vai ser apenas 6%. Ok? Agora a gente vai para a particularidade. Rock, 30%. Ó. Vê quanto já tem. 7 com 3, 10 com 2, 12. Só falta o 18. Para 30%. 18, 20, 30. Na bolinha vermelha tem 30. Certinho. Bolinha preta aqui é... Pagode. Não, vamos para cá. MPB, 41%. Quanto já tem aqui, ó? 10, 16. Para chegar a 41, falta 25. E depois, pagode. Pagode, 23%. Eu já tenho 6, 3, 9, 11. Eu já tenho 11%. Para chegar a 23, 12%. 12, 14, 20, 23. Beleza? Aí vamos ver quantos porcento a gente tem aqui. E o que sobrar desse percentual, o que sobrar vai ser o percentual que respondeu que não gosta nenhum desses ritmos aí. Aí a gente vê quanto é isso em 300, tá bom? Bebem, vamos fazer essa soma. Vou utilizar esse cantinho aqui, ó. Lá está muito claro. Vamos fazer aqui, ó. 12. Ó, 5 com 6, 11. Com 12, 23. E aqui? Já somei isso aqui, né? 7 com 18, 25. Professor, eu... Não, isso aqui eu já contei no primeiro. Eu contei tudo. O 2, o 3, o 6, já contei. Não vou usar duas vezes. 23. Agora aqui, 7 com 18, 25. E aqui? Só 25. Quanto vai dar isso tudo? 50, 70 e 3%. Vê se é isso. De novo. 18. 25, 30. 30. 30 por cento. 12. Com 18. 12 com 6. 18. Deu 30, 48. 50, 68. 73 por cento. 73 por cento. Esses são os que gostam. 73 por cento gostam de alguma dessas músicas ali, desse ritmo ali. Ele quer saber. Quantos disseram que não gostam de nenhuma dessas? Ó, 27 por cento, não é isso? Mas 27 por cento de quem? De 300. Ah, eu tenho que calcular. 27 por cento, 300, ó. 27 por cento vezes 300. O que eu tenho que fazer? Ó, corto zero. 3 vezes 27. 27 vezes 3, 81, né? 3 vezes 7, 21. 3 vezes 2, 6 com 2 que foi? 8. 81 alunos. Beleza? Tranquilinho. 81 alunos é a opção letra D de dedão. Tá bom? Marca aí no teu gabaritinho aí, letra D. Estamos conversando. Esse vídeo era só isso, tá? Quatro questões. No próximo vídeo é que a gente vai corrigir as outras quatro. Então você não sai daí. Me acompanha. Vídeo 110. A gente vai terminar esse simulado. Se você gostou, dá uma força aí pro professor. Se quiser se inscrever no meu canal, se inscreva. Porque aí quando vier alguma novidade, você será avisado. Tranquilinho? Show de bola? Um beijo e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau.